Olá, meu nome é André e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o design de componentes usando uma ferramenta chamada Plant UML. Esse vídeo, na verdade, dá continuidade a outros vídeos que eu venho gravando como parte do curso de componentização e reuso de software num curso que está sendo dado de engenharia de software na Unicamp. E eu recomendo que você assista a vídeos anteriores a esse para entender o contexto do que eu vou mostrar aqui. Especialmente o vídeo anterior, eu falo sobre modelagem usando UML de componentes e ela vai ser meio básica para você fazer aponte com o que eu estou falando nesse vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o caso que a gente está estudando. Então, a gente está, nesse curso, estudando o caso de consumo de produtos por perfil demográfico. A gente está analisando isso dentro do ponto de vista de, por exemplo, idade. E a gente viu isso por gênero e outras coisas. Mais especificamente, e nesse vídeo a gente vai pensar nessa pergunta, um dos primeiros casos que a gente viu foi a correlação entre a idade e o consumo de batata frita. Batatas fritas, né? A gente fez esse estudo, desenvolveu esse estudo e fez isso usando duas ferramentas. Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, como o Copilot e o Cloud, a gente desenvolveu uma versão em Jupyter, Jupyter Notebook, um código fazendo isso, certo? E usando uma ferramenta de workflow chamada Orange, a gente fez a mesma solução, né? A gente pegou um arquivo que tinha já filtrado, já preparado, para ficar bem simples, né? O consumo de batatas fritas e dados demográficos de cada consumidor. E a gente selecionou a idade e fez um scatterplot, idade versus batata frita, certo? Bom, depois, em um outro vídeo anterior, a gente falou do modelo UML. Então, mas antes de trabalhar com esse modelo UML, deixa eu apresentar a ferramenta que a gente vai usar nesse vídeo. Ela se chama Plant UML, ela pode ser obtida nesse endereço aqui. Por que eu estou escolhendo ela? Ela não é uma ferramenta para você construir diagramas UML interativamente. Como tem outras, várias, muito boas por aí. Essa ferramenta é baseada em scripts, certo? Você vai fazer uma descrição bem simplificada do que você quer e ele monta o diagrama para você. Por que eu escolhi ela aqui? Eu escolhi ela por motivos didáticos. Eu acho que usar essa ferramenta, ela vai ser boa para a documentação, porque eu vou mostrar para vocês que a gente pode incluir diagramas Plant UML no meio, por exemplo, de notebooks que a gente faz. Então, a gente pode ir documentando o que a gente está fazendo. Então, pela facilidade de ser usada em documentação, ela vai ser escolhida aqui. E também propósitos educacionais. Eu consigo formalizar na forma de um textozinho aquilo que eu estou explicando para vocês, certo? Inclusive, quando vocês forem entregar tarefas para mim. Então, não é mais aquela história de ficar fazendo um desenhozinho, mas você tem um certo formalismo naquilo que você quer dizer com aquele desenho. Bom, tem dois sabores de Plant UML. Na verdade, você pode usar até no comando de linha, se você quiser. Mas existe um chamado iPlant UML, que pode ser usado no Jupyter, certo? Você pode, se você quiser, instalar na sua máquina para usar no seu Jupyter. É muito simples. Você usa um pip install para instalar uma biblioteca. E aí você pode usar. Eu fiz aqui no meu, não tem muita dificuldade. Mas a gente também vai ter ele disponível no Binder. Eu já tenho uma versão Binder com ele instalado, caso você queira usar na versão online. E tem uma outra versão, que eu não sei porque não apareceu aqui. Desapareceu, eu acho. Devia estar aqui. Mas tem uma outra versão que roda no VS Code, está certo? Não sei se eu perdi esse slide em algum lugar. Deixa eu ver se eu perdi esse slide em algum lugar. Tem uma versão que você baixa como um plugin do VS Code. Não sei onde foi parar. Mas você consegue. Se você chegar lá no VS Code e escrever PlantML, você vai achar lá ele como uma opção. Bom, então a gente vai pegar um exemplo que a gente explorou no vídeo passado e vai retomar ele passo a passo, só que agora usando o PlantML, está certo? A partir de agora, a maior parte das coisas que a gente vai ver vai estar nesse component to learn, tá? Eu peço desculpa se a gente está transitando entre repositórios, né? Mas é porque essa disciplina, eu estou misturando um pouco da parte de componentes com a parte de ciência de dados. Então, eu fico meio que transitando entre repositórios. Mas eu sempre vou indicar no vídeo qual é o repositório que você vai encontrar. Então, nesse caso, você vai entrar nesse projeto do GitHub e, mais especificamente, hoje a gente vai entrar nessa pasta que você está vendo aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, está aqui o component to learn, né? Esse é o projeto e você vai ter a pasta model aqui. Na pasta model, eu, inclusive, detalho coisas, links interessantes sobre o PlantML. Se você quiser aprofundar mais ele, ele não serve só para diagramas de componentes, como a gente vai ver nesse vídeo. Ele pode ser usado para diagramas de classe e outros que você queira, tá? E eu fiz uma espécie de seleção de alguns links interessantes para, não só para os diagramas que eu vou mostrar aqui, mas se você tiver interesse de olhar outras funcionalidades do PlantML, eu recomendo que você dê uma olhada nesse endereço e na documentação do PlantML, tá? Então, o nosso ponto de partida vai ser esse diagrama que eu mostrei no vídeo passado, dá uma repassada, não é? Eu tenho componentes aqui, não é? Então, eu, na verdade, ilustrativamente peguei uma construção que a gente fez no Orange e disse, olha, esse cara aqui que lê um arquivo CSV, ele pode ser visto como um componente. E esse outro que desenhou esse scatterplot, um outro componente. E eu falei na aula passada sobre o conceito de interface requerida, que tem esse símbolo, e interface provida, que tem esse outro símbolo. O que é interface requerida? Significa que o componente que tem essa interface requerida precisa de um outro componente, né, que disponibiliza uma interface provida do mesmo tipo para se conectar. Nesse caso, o tipo da interface é escrita aqui embaixo, como você está vendo o Dataflow. Então, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse componente da esquerda, que seria o componente de leitura de um arquivo CSV, precisa de alguém para entregar essa tabela que ele leu. E essa é a interface requerida, ele precisa de uma outra interface. O componente scatterplot tem uma interface provida, que recebe uma tabela para ele desenhar. Então, aí, como os dois têm esse mesmo tipo de interface, uma é requerida e a outra é provida, eles conseguem se encaixar. Eu mostrei também que você pode configurar o componente externamente usando as propriedades. As propriedades são aquela coisa que você usa para customizar seu componente sem precisar mexer na parte interna dele. Então, aqui eu tenho propriedades mostrando qual é o campo que vai ser usado no X, no Y, qual é o título. E aqui eu tenho uma propriedade do caminho do arquivo. A gente explorou um pouco isso no vídeo passado. Eu vou usar a representação textual, que vocês estão vendo abaixo. As figurinhas aqui eram só para vocês associarem um Word. Mas a gente vai ter lá um que eu vou chamar de table, o outro eu vou chamar de scatterplot, e essa interface eu vou chamar de dataflow. E agora a gente vai ver como eu modelaria isso no plant.oml. Certo? Bom, então, para mostrar para vocês como eu faria isso no plant.oml, a gente vai abrir aqui o VS Code. Eu instalei aqui o plugin do plant.oml no meu VS Code, é esse plugin aqui. O nome é plant.oml mesmo. Você pode instalar aí. Certo? Foi tranquilo, ele foi instalado aqui. Ele, inclusive, tem umas sugestões aqui de algumas coisas que eu vou mostrar. E, bom, eu estou aqui na pasta model, dentro do component to learn. Eu baixei para a minha máquina, né? E dentro da pasta model, eu tenho uma outra pasta chamada basics. Então, nessa pasta basics, eu vou colocar os diagramas básicos. Coloquei já, né? Que a gente discute nessa aula. Então, eu vou pegar esse primeiro, que eu chamo de step 011. E vocês vão ver que ele está escrito em plant.oml. Está certo? Bom, quais são as partes desse diagrama? Então, a gente começa um diagrama.oml em plant.oml sempre com um start.oml. Certo? E termina ele com um end.oml. Depois, toda vez que eu quiser representar um componente, eu acho isso sensacional, você só usa o colchete. Você coloca o nome do componente entre colchetes e ele transforma isso numa visualização de componente. Então, aqui eu estou representando o componente table e estou representando o componente scatterplot. Como eu instalei o plugin de plant.oml, o que vai acontecer? Na hora que eu clicar aqui, olha, nesse visualizador, que eu cliquei em cima, ele já mostra para a gente os dois componentes. O bacana desse negócio é que o plant.oml, ele organiza visualmente para você. Então, você não precisa ficar arrumando coisa na tela. Ele usa uma lógica lá dele para organizar o diagrama. Você pode interferir em algumas questões. Pode pedir para ficar na horizontal, na vertical. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque eu não quero dar um curso completo. Eu vou deixar vocês depois entrar na documentação o que vocês quiserem. Eu vou mostrar o suficiente para o que a gente precisa nessa disciplina. Certo? Então, o que eu mostrei para vocês agora foi o basicão do plant.oml. Você coloca esse start.oml, coloquei uma table, um scatterplot e um end.oml. Então, por enquanto, o que eu representei foram apenas os dois componentes e mais nada, né? E seria, foi apresentado dessa maneira. Eu posso rodar isso também no Jupyter. E ele vai ser útil porque eu vou, nos projetos que eu vou fazer mais para frente, eu vou meio que misturar, fazer um mix entre a parte de código com a documentação. Como é que eu faço para rodar isso no Jupyter? Então, eu estou com o Jupyter aberto aqui. Está certo? Eu vou entrar. E o Jupyter está aberto aqui no projeto do Component to Learn. Está certo? Você pode entrar no equivalente a isso aqui também. Olha, se você entrar na raiz aqui, Component to Learn, tem um link para o Jupyter. que já está configurado para ler, para fazer a... já está configurado para usar o plugin para rodar o Plant.oml. Eu sempre coloco os links em duas versões. A última versão testada e estável é uma espécie de uma imagem congelada da última versão que eu testei e está tudo funcionando. E a última versão disponível é o último commit que eu dei. Nem sempre eu já consegui testar. Está certo? Em muitos casos, o que eu acabei de gravar está nessa última versão disponível. Mas você pode, por exemplo, se abriu ela e quebrou, você testa a testada e estável. Eu vou tentar sempre manter a última versão testada e estável com aquilo que vocês estão vendo na aula. Certo? Uma das coisas que tem acontecido recentemente é que o binder eventualmente tem passado por umas instabilidades. Aí aparece uma mensagem dizendo 500, ah, um erro. Aí a solução é você esperar um tempo e tentar entrar um pouco mais tarde. Não é um problema da minha solução, é um problema que está acontecendo de instabilidade no binder. Uma outra alternativa é você, você pode instalar na sua máquina, que é a versão mais simples, mas você também pode usar o Google Collab da Google. Certo? Depois eu vou ver se eu preparo alguma coisa para quem quiser fazer no Collab. Coloco aqui nessa página. Bom, então eu entrei aqui no Google, eu vou entrar aqui na pasta Model e na pasta Basics, como a gente já viu aqui. Certo? E eu coloquei só um notebook aqui. Esse notebook, na verdade, ele está com todas as etapas num notebook só, porque eu fiquei com preguiça de fazer um por notebook. Certo? Então, como é que eu fiz aqui? Olha só. No Jupyter, e lá na documentação do plugin ele fala isso, você precisa primeiro ter uma célula onde você importa a biblioteca do iPlant, o ML. Depois que você importou ele, aqui dentro, numa célula, você vai fazer o diagrama igual ao que a gente fez, só que toda célula que tiver Plant, o ML, ele tem que começar com essa cláusula que eles chamam de Magics. Então, esse Magics aqui está dizendo, olha, o que vai ter dentro dessa célula é um Plant, o ML. Só. Aí você colocou aqui, colocou a especificação que eu acabei de mostrar, quando você dá o play, então eu vou dar um play aqui importando, quando você dá o play aqui, ele monta, tá? Às vezes, e você tem que ter um pouco de paciência, às vezes ele demora um pouquinho para renderizar, principalmente a primeira vez que você roda. Aqui ele não demorou porque não é a primeira vez, mas a primeira vez ele tem que chamar um engine, não sei o que, às vezes demora um pouquinho. Mas não é tanto, não. É só você ter um pouco de paciência. E essa é a versão que você pode rodar no Jupyter, tá? Bacana. Então, eu tenho aqui agora isso no Jupyter. Existe uma versão alternativa que você pode fazer e que ela vai servir para algumas coisas aqui. Deixa eu abrir aqui. Tem aqui o step 1.2, que é a versão alternativa. Como é que é a versão alternativa? Ao invés de usar a representação de colchetes, eu uso a palavra component. Está vendo? Component table, component scatterplot. O resultado é exatamente o mesmo. Eu mostrei essa versão alternativa porque daqui a pouquinho a gente vai precisar disso para fazer um detalhamento interno maior do componente. E aí a gente precisa usar essa versão. Mas eles fazem a mesma coisa. Agora, vamos avançar no nosso diagrama, certo? Eu quero fazer as interfaces provida, a requerida e a provida, tá? E se alguém já acompanhou, né? Alguém fez esse negócio de desenhar componentes, cara, isso vai ajudar bastante. Isso consome um tempo enorme, né? Então, como é que você faz? Eu escolhi o PlantML porque ele faz isso numa elegância incrível, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um componente table, tá vendo? E aí você coloca esse símbolo, que é um tracinho e um abro parêntese, né? Que tem o formato de uma interface requerida, né? Não é legal? Vocês não acharam ideia? Eu achei a ideia genial. E o nome da interface que você quer, certo? Então, você quer dizer que essa interface se chama DataFlow. Então, ele vai desenhar aqui a interface DataFlow, tá vendo? Depois, eu criei outro componente, DataFlow, ou outro componente, ScatterPlot, e à esquerda dele, eu coloquei essa interface DataFlow. Então, tá aqui, certo? Como ele identificou que tanto esse quanto esse estão falando da mesma interface, ele fez essa anotação aqui que é bem comum no diagrama de componentes, mostrando que esse cara se combina ou se encaixa com esse cara aqui, certo? Então, uma coisa importante, eu mostrei aqui tudo junto ao mesmo tempo, mas vou abrir aqui, né? Mostrar para vocês assim, se eu só colocasse primeiro esse primeiro componente aqui, tá? Aí, ele ia mostrar somente esse Table. Na verdade, o correto é que ele não mostrasse essa bolinha aqui, tá certo? Mas o PlanetaFlow tem umas pequenas limitações, a gente tem que ter um pouco de paciência. Era só a interface requerida, mas ele põe essa bolinha aqui também. Tudo bem, certo? Então, você está vendo que ele monta um, aí, quando você monta, eu poderia montar só o Dataflow, certo? Então, você está vendo? Ele montou só o Dataflow, está vendo? Interessante que você está vendo que eu vou alterando aqui, ele já vai ajustando aqui. Eu gosto para caramba desse sistema, está vendo? E aqui tem os dois. Então, esse é um diagrama mostrando as interfaces dos componentes, tá? Obviamente, a mesma coisa a gente consegue fazer no Júpiter, depois eu vou fazer um pacotão mostrando tudo no Júpiter, tá? Finalmente, eu quero mostrar para você as propriedades, tá certo? E aí, eu quero chamar a atenção do seguinte, as propriedades, como eu falei para vocês, elas não estão na especificação padrão. Então, as ferramentas, em geral, elas não suportam, mas eu acho isso muito importante. Então, eu criei uma especificação minha de propriedades, certo? E eu coloquei nesse arquivo components e o ML. Então, no VS Code, eu vou mostrar para vocês que eu vou importar ele para usar, certo? No Júpiter, não dá para fazer... O include não funcionou, eu não sei por quê. Está dando erro, se alguém descobrir, porque depois me fala, certo? Então, no Júpiter, eu vou mostrar que você tem que pegar a minha bibliotecazinha, que é minúscula, é essa aí, e incluir direto no código, certo? No fundo, o que eu fiz foi apenas o ML, ele tem uma anotação de porta, né? Porta de saída, que é o port-out, que o desenho é o mesmo que a gente usa para as propriedades. Na verdade, a propriedade deve ser um pouco diferente, um retângulo comprido, mas eu ainda não sei como fazer isso tão sofisticado em plantio ML, então, eu apenas estou usando a mesma anotação que se usa em porta, tá? Então, na verdade, o que ele faz é só... Toda vez que eu usar uma property, ele internamente redesenha isso como uma porta. É basicamente isso que ele faz, tá? Eu queria deixar isso escondido de vocês num arquivo. eu consegui fazer isso no VS Code, mas no Jupyter ele não dá. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que eu uso isso, tá? Eu vou abrir aqui o passo 3 e o passo 3 é o que tem que eu falei. Então, eu dou um include components e o ML que é aquela especificação que eu falei. Você vai ver que está aqui, ó. Eu botei aqui no diretório ele, ó. Você pode até abrir ele se quiser para ver aquele códigozinho que eu mostrei lá. Mas ele não interessa, na verdade, esse código. Você pode ignorar ele se você quiser. Então, eu dei um include aqui para poder criar essa extensão que não tem no padrão. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que eu detalho as propriedades que estão associadas a um componente. Tá certo? Então, as propriedades são essas coisas que estão aqui embaixo, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar as propriedades, a propriedade file path associada a esse componente, tá? Então, como é que eu fiz? Eu tenho lá o component table, né? Só que eu usei aquela anotação que eu escrevo component, tá? E por quê? Porque eu, quando eu faço alguma especificação associada a esse componente, né? Internamente a ele, eu preciso usar isso. Então, por exemplo, eu potei component table e as chaves para dizer que o que eu vou especificar aqui agora está ligado a esse componente. E aí, eu coloquei uma property file path e ele desenhou esse cara aqui. Tá vendo? Bom, e eu retomo o mesmo table e digo isso aqui está igual ao que eu tinha antes, né? Ele tem uma interface requerida chamada dataflow. Então, o resultado vai ser esse aí embaixo. Ele tem um pequeno bug aqui, tá? Que é essa... Ele ficou meio desconectado aqui da interface, tá? Não sei se é alguma coisa que eu não estou sabendo usar ou se é um problema dele mesmo. Não sei dizer, na verdade. Mas isso é de menos. Isso não interfere no nosso diagrama. O outro é o scatterplot. O scatterplot ele tem três propriedades. E aí, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz component scatterplot, defini as três propriedades aqui, xfield, yfield, title e está aqui desenhado. E embaixo eu retomei a interface provida dataflow dele. Do mesmo jeito que eu fiz antes. Então, se você for lá no VS Code, der uma lupinha aqui, está tudo no mesmo arquivo, aquilo que eu mostrei, tudo no arquivo só, ele vai fazer o diagrama, certo? O que eu gosto do Planto ML é que ele tem uma anotação muito simples, de uma certa maneira, eu formalizo o que eu estou querendo falar aqui e ele faz, toma as decisões de desenho para a gente. Não precisa ficar arrastando, ajustando, embelezando, as coisas. A mesma coisa, eu posso rodar no Jupyter. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso no Jupyter. Eu vou pegar aqui e eu esqueci de colocar a terceira célula. A segunda está aqui, aquela da interface provida e requerida. Está aqui. Eu vou colocar a terceira aqui e é bom que eu mostro para vocês como é que eu faço a adaptação para o Jupyter. Primeiro, eu vou colocar aqui o 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 diretamente o que está dentro lá do Components ML, que é uma procedure lá, é uma redefinição e vou colar aqui agora, se eu der um play, vai aparecer aqui embaixo o diagrama e é basicamente isso que eu faço no então, esse vídeo foi dedicado só para mostrar para vocês como é que funciona isso como é que funciona o Play ML, porque é uma ferramenta que a gente vai usar bastante em algumas documentações daqui para frente temos uma tarefa eu peguei um diagrama um pouco mais complicado, que eu fiz eu fiz lá no laboratório 2 eu fiz eu fiz isso no laboratório na semana passada é esse workflow em Orange e aí eu quero que você represente isso em Plant ML é essa a tarefa só tem uma para esse vídeo legal legal e aí eu fiz e aí eu fiz eu fiz assim eu vi e aí eu fiz aload eu vi